Estamos aí no BNG Drive e hoje galera, só tô com os carros aqui na ponte, né, que é uma ponte que ela tá quebrada no meio ali, vou mostrar pra vocês, então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e me segue no Instagram, arrobaMachinePlays, galera ó, mostrar pra vocês, já tô chegando aqui na ponte ó, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês aqui ó, ó, ponte tá quebrada, então é isso aí galera, ó, rampou, eu desligo o carro, né, posso tentar controlar se o carro continuar andando, cair certinho e continuar andando, né, vou tentar controlar o carro pra ir o mais longe possível, temos um Mazda MX-5, se eu não me engano, temos um Chevrolet, temos um Civic, uma Mercedes, aqui tem um Subaru, aqui temos um carro do jogo, o ETK, o Fesla, aqui temos um carro da Nissan e uma Ferrari, beleza galera, se o carro, galera, tipo assim, muito rápido, é, na pista aqui, e eu não conseguir rampar, aí eu tento ir mais uma vez, né, se eu não conseguir rampar, beleza, então vamos lá ó, o Mazda MX-5 é o primeiro carro aí, vambora, a Suleira, a Suleira, que esse carro aí tá correndo um monte, vamos lá, a Suleira, vamos lá, o carro que mais longe vai vencer, galera, vou acelerar aí, o máximo conseguir, vamos lá, se o carro não quebrar, né, se o carro não quebrar, vamos lá, opa, vamos lá, opa, a Suleira, desliguei o carro, opa, calma, a Mazda MX-5, vou apertar embreagem também, galera, aqui na pista não tem, não tem problema, galera, é o mesmo lado, né, tipo, mesma coisa, então, se eu ir pela esquerda ou pela direita ali, não tem problema, vamos lá, calma, 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 vamos embora, vamos embora, tá indo, calma aí, nossa, tentar o mais longe possível, a embreagem, né, tenta ir ali em cima, galera, ó, tem essa subidinha aqui, ó, tenta ir ali em cima, vamos lá, nossa, 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 ah, mas eu quero ver, galera, aqui, eu queria ir aqui, galera, com o carro, mas olha onde é que foi, foi mais longe até agora, acho que vai ser difícil pra outro carro passar, olha onde é que o carro foi, beleza, vamos lá, vamos lá, colocar até no manual, Acelera Nossa, tá correndo demais essa Mercedes Será que vai passar o Mazda lá? Nossa, difícil, vamos embora Sexta marcha, ainda tem a sétima ainda, nossa É, a sétima é a última, não Tô acelerando, o carro não vai mais, ó Beleza, desliguei Carro, desliguei o carro, nossa Calma Opa Tá indo, a Mercedes tá indo Eu acho que tem uma roda tá quebrada, ou o para-choque tá freando a roda lá Eu acho que vai ser difícil, galera, passar o Mazda Será? Eu vou tentar passar o Mazda ali, galera Tentar passar o Mazda Só pra ver, vamos ver, tentar passar o Mazda ali Nossa, não é possível Ah, não, tinha que ir mais pra esquerda É, tentei passar o Mazda ali, tinha que ter ido mais pra esquerda Beleza Mas tá aí, galera É muito difícil ali, hein Enquanto o Mazda foi o vencedor, né Mas vamos lá, o Fesla O Fesla Vamos lá A Suleira Será que eu acho que... Talvez o Fesla passe eles lá Se o carro cair certinho Olha a velocidade do carro já O carro é muito rápido Olha isso Quase 300 km por hora Nossa, 300 Nossa Calma, Fesla Eita Olha o jeito que o carro foi É, não vai passar lá É muito difícil Até chegar lá assim, capotando Nossa É, por enquanto, né O Mazda ali Tentei ir com o Mercedes lá Tentar passar o Mazda, mas Não consegui Mas vamos ver, galera Vamos ver o Nissan aqui, ó Vamos ver Acho que vai longe, hein É, só acho mesmo porque Acho que não vai nem rampar ali Vai rampar, vai, né Mas não vai, acho que nem passar Para o outro lado da ponte Que se eu não me engano A velocidade correta, galera Acho que é uns 190 km por hora Para passar, né A ponte ali Para rampar Olha aí É, galera É Né Só não vai ter segunda tentativa Porque o carro vai rampar, né A segunda chance só vai valer Se o carro, tipo assim, galera Estiver muito rápido E, né Igual o Fesla E, tipo Eu não consegui rampar ali Esse vai rampar Mas não tem a velocidade Tipo Não tem tanta velocidade, ó Ó Vamos ver O que vai acontecer Com esse carro da Nissan É, bateu ali Quebrou Nossa Nossa, vai quebrar um monte agora Nossa É Quebrou E muito Vamos ver aqui Nossa, tá pegando fogo no carro agora Beleza Vamos para o próximo Vamos para o próximo O carro da Chevrolet O modelo É o La 7 Não sei se é assim Não sei se é assim o jeito que fala Mas está ali, ó La 7 La 7 La 7 Carro da Chevrolet Vamos lá Está indo rápido Vamos ver Vamos ver Não tão rápido Mesma coisa da Nissan Acho que um pouquinho mais rápido só Acelerando, ó 150 km por hora Ah Eu acho que vai faltar velocidade E vai faltar velocidade Ou se conseguir passar Vai ser por muito pouco Ó Nossa Está faltando velocidade, galera Acho que está faltando Ou não, né Ou ele vai conseguir passar Ó Passou Está capotado Ó O carro ficou capotado Nossa Olha isso É Por enquanto o Mazda Eu tentei passar o Mazda lá Né Com a Mercedes lá Mas Não deu certo, galera Vamos ver o Civic Acho que o Civic vai longe Nossa O Civic está devagar também, hein Vamos lá, Civic A solera Vamos lá, Civic Vamos lá, Civic O asfalto, galera Vocês podem ver, né O carro fica A suspensão Nossa Olha a velocidade do Civic Mesmo Mesmo a velocidade Do carro da Nissan Praticamente Mesmo a velocidade E O Civic não vai Ou vai Não É, galera O carro Realmente Realmente O carro Não foi E o Civic Não foi Ó Ih Quebrou Aí era pro Civic Vambora, né, galera Vambora pro próximo O Subaru Vamos ver O Subaru Nossa Eu não acredito, galera Só três carros Conseguiram Três Quatro, né É Quatro carros Ó Mercedes O Mazda O Fesla E o Chevrolet, né Que ficou ali Olha, mas esses carros Não é ruim Civic O Subaru Não é carro ruim Não sei porque esses carros Não estão pegando velocidade Outro carro Que não vai conseguir Passar pro outro lado Não acredito nisso Eu acho que a Ferrari Pelo menos vai, né A Ferrari tem que ir pro outro lado Né Passar a rampa, né Passar a ponte Opa É, galera Mais um carro Que não conseguiu Beleza, ó Lá vai o Subaru Quebrou o Subaru Pegando fogo Vamos lá, galera Carro do jogo ETK Vamos no manual aqui Vambora Na verdade No esportivo, né O S é o esportivo Ele tá trocando a marcha sozinho Vamos lá Açulera Ó, esse aí Esse carro é turbinado Esse carro vai ter que ir Vamos lá Esse carro é turbinado Vamos lá Açulera 200km por hora O carro tá correndo Vambora Vamos lá Eu acho que esse carro vai É pra ir longe, né Vamos lá Opa Beleza Ó, desliguei o carro Beleza Calma ETK Tô apertando a embreagem, galera Mas o para-choque Eu acho que o para-choque Ele tá freando o carro Ali na frente O carro tá puxando pra direita Também Ele tá meio torto O carro Vamos aí Nossa, ele tá puxando muito pra direita Vamos ver Vamos ver Mas eu acho que ele vai Ele vai longe Se ele conseguir, galera Ir ali Eu acho que ele não vai Tá faltando velocidade Eu ia tentar ir lá Onde é que tá o Mazda, né Eita Pera aí Tentar ir na grama aqui Igual eu fiz com os outros dois carros Ó Eu soltei a embreagem, galera E o carro tá voltando Ó Voltei a embreagem É isso Deixa ele indo aqui Vamos ver o próximo carro O último, né A Ferrari Nossa, quebrou já A Ferrari tá com o som do motor, galera Bugado Tá bem baixo É do próprio carro Assim, ele tá bugado Vocês podem ver Comparando com os outros carros ali, né O volume do motor Do som do motor Tá normal, né Praticamente Esse Ferrari tá com o som bugado Tem alguns carros que bugam Vamos ver, ó A Ferrari Calma, Ferrari Eu acho que a Ferrari vai longe Desliguei a Ferrari Nossa Descapota Se descapotar Opa Nossa, galera Olha só Capotou Mas conseguiu passar ali na ponte, né Mas é isso aí, galera Ó Vocês viram que eu tentei, né Vim com a Mercedes aqui Né E Vim Tinha que subir Tentar subir com a Mercedes por aqui Acabei indo por aqui Tinha que chegar aqui E ir Né Mais ou menos Acho que é isso Pra conseguir ir lá Mas o MX-5 venceu E é isso Né Então até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Deixe seu like Comente também, galera Beleza Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho